Música Fala aí galera da Consoles e Jogos Brasil, Guilherme Gamer na área e dessa vez eu estou trazendo para vocês um vídeo comentado sobre a demo do jogo Siren Blood Curse E vou trazer minhas primeiras impressões do jogo já que eu acabei de baixar a demo e ao final dos 10 minutos eu vou tentar dizer se eu aprovo ou não, se eu compraria ou não esse jogo Começando agora aqui num local bem escuro, apropriado para um jogo do gênero, Survival Horror né Claro, segurando uma lanterninha como não poderia faltar E aí está o nosso protagonista, num local inóspito, gostaram? Inóspito Aí chovendo sangue na mão dele E galera eu sou muito fã desse estilo Survival Horror desde o Playstation 2 Joguei muito Silent Hill, Obscure, Hunting Ground, Clock Tower, Fatal Frame, joguei bastantes jogos Aí o nome do protagonista aí do jogo é o Sam, deve ser esse carinha que está aí A missão, o objetivo agora é procurar pelos outros Vamos ver aí quem são esses outros Vamos ver ali, vamos ver como funciona a câmera A câmera é do tipo que volta, a gente vai e ela volta Bom, nesse tipo de jogo o ideal é ir pra frente, vamos tentar ir pra trás Não acontece nada, não dá pra passar, tem uma paredinha invisível Então vamos correndo pra frente, seguindo a linha do trem É, vai seguindo a linha do trem, eu quase me estrepo e caio ali no precipício Vamos subir essa escadinha aqui agora, então Deve ser por ela Aí uma cutscene O que está acontecendo ali Mulher boladona, batendo no cara Isso aí está me chorando mais, é a briga de marido e mulher Você acha que eu ia ficar ali olhando isso? Eu ia voltar correndo, isso sim O cara não está morto não, está agonizando ali, estribuchando E não, está levantando de novo Acho que Ou era já, ou virou o zumbi agora o cara Ficou boladão igual a mulher Espero que ele não venha na minha direção aqui não Sai pra lá Nossa, olha a hora que o cara vai dar um espirro Vamos ver aí Um alerta Dizendo que quando tem um inimigo por perto O controle treme e a gente ouve um barulhinho de batida de coração Objetivo, passar pelo zumbi sem ser visto Ah, olha, apertando a bolinha Ele agacha Vamos ver, dá pra desligar a lanterna? Dá Com o digital pra cima Dá pra desligar a lanterna Mais um tutorial Ah, dizendo o que eu acabei de descobrir Que com a bolinha dá pra se agachar E dá pra passar pelo chibito Pelas sombras Chibito é o nome do tipo de zumbi desse jogo Passar aqui por trás desse vagão Eu não sou bobo nem nada de encarar esse cara aí Depois da mulher ter dado um safanão nele Você acha que eu vou encarar ele? Correndo aqui pra sombra Dá uma olhadinha nele aqui só Boladão, batendo em alguma coisa Não sei no que Acender a luz de volta aqui Vamos entrar nesse túnel aqui Vamos ver agora Aí mais um tutorial Ah, sobre pegar itens Segurando É só apertar o X em algum item Eu tenho que pegar agora Ah, aqui tem um Tipo um cano É, um cano de metal Aí tá dizendo que Não é bom lutar contra um chibito desarmado Porque é quase morte certa É, eu imagino Mais um tutorial Atacar é com um quadrado ou R1 E dá pra também segurar Pra carregar o golpe Pra ele sair mais forte E dá pra ir agachado atrás de um chibito Hum, essa de agachado atrás é complicada Agachado atrás Se eu poder finalizar ele com um golpe só Parece Desligar a lanterna ali Naquele carinha que tem ali Agora Aí, parece que eu consegui Deu animação, deu cutscene Aí, foi Olha, ele se desculpando ainda com o zumbi Dizendo que ele que fez ele tomar essa atitude Agora vamos ver pra onde que eu vou Tem uma casinha ali Parece um banheiro público Tem banheiro público até pior do que isso Mas parece que não é aqui não Vamos ver, ali tem Ah, tem uma porta ali, olha Como sempre deve estar fechada Nesse tipo de jogo é assim Não falei? Tá fechada Mas Ah, ó, dá pra quebrar Tá dizendo que a porta é meio antiga e dá pra quebrar Ah, o cadeado aqui, ó Vamos batendo até ele quebrar Atenção Aê, quebrou Agora dá pra abrir Aí, boa Cutscene Vamos ver o que que espera por ele aí dentro desse galpão Nossa, levou uma porrada na cara Estou preocupando ali com ele Eu estou feliz de ver o que está acontecendo com ele Ah, acho que foi ela que deu a porrada na cabeça dele Ah, ela deve ter confundido ele com o shibito Ah, isso mesmo Eu disse que ele chegou fazendo barulho e ela achou que fosse um zumbi também Ih, parece que tem mais zumbi a caminho, hein Aonde? 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 Ali na porta Tutorial Ah, segura o triângulo Em frente à porta Pra poder segurar o shibito Pra ele não entrar Forçar a porta E agora Agora tem que sacudir o controle Estou sacudindo o controle aqui Como se fosse o Nintendo Wii Pra não deixar o shibito entrar Vamos lá, né Tudo pelo jogo Não tem tudo pela arte Agora tudo pelo jogo Pra onde ele foi agora Caramba, está tentando entrar pela janelinha ali Vamos ver se a mulher segura a porta Vai, Melissa Vai Ixi, não deu pra ela Nossa, fui batendo o shibito Bati nela Matai de logo aqui Ele não, parece que é ela também Uma shibita Aê, foi Tentar finalizar Já está caído mesmo Tentar dar uma porradinha na Melissa Por trás aqui Vamos ver se eu consigo Fugiu a desgraçada Já devia estar sabendo o que esperava ela, né De novo fugiu Agora, agora vai Aê Coitado Depois dessa eu só ia correndo Nem queria mais ver a cara dele Pra onde ela foi? Pra aquele lado? Então eu vou pro outro lado Não gosto de Não gosto de ficar seguindo ninguém em jogo, não Seguindo aqui por essa linha Esse trilho aqui no trem Vou apagar a luz, né Entrar num túnel assim Num tipo de jogo desse Com a luz acesa É meio suicídio Também não estou enxergando nada Vamos ver Ah, mamãe, um shibito Deixa eu sair correndo aqui Isso sempre acontece Quando a gente vai explorar muito lugar Será que ele está seguindo ali? Não, não está Não está Bom, vamos continuando aqui Galera, dizendo minhas impressões sobre o jogo Os gráficos não são lá essas coisas Mas são até bonitos Pra um jogo Que é comprado via Via download, né Você pode fazer o download na PSN Esse jogo é exclusivo do Playstation 3 Se não me engano ele tem pra ser comprado também em Blu-ray Mas eu não tenho certeza Agora acho que eu vou ter que cair na porrada Procurar uma arma Objetivo Procurar uma arma Onde que eu vou achar uma arma aqui? Ah, uma arma Uma arma Mas já está vindo gente Nossa Ih, agora veio galera Nossa Eu vou ficar apertando o quadrado aqui E tentar falar sobre o jogo Então, galera Nossa, sacudi o controle agora Pra ele levantar Pronto Atenção Peraí que eu vou matar eles antes de falar Senão eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo Aê, dois já foram Três já foram Tomei uma porrada por trás Aê, cai também Aê, pronto Mas acho que ainda tem mais Porque eu estou ouvindo a música ainda no fundo Coração batendo forte Aê, vem o cara Louco, louco Deu uma porrada Mas já vai tomar Aê, cai Aê, caiu Acho que não vem mais não Porque diminuiu a música Ah, mas como já está acabando o vídeo Eu vou dar uma porrada nela aqui Pra acabar com o humor Atenção aí Aê, toma Então galera Pretendo comprar o jogo Se eu comprar Eu faço um vídeo comentado Mostrando o jogo inteiro Mostrando eu Eu jogando depois Já está familiarizado Né Aí vou matar esse último Esse último Chibito aqui Dar uma porrada nela De quebra E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo comentado Que eu fiz aqui Com as minhas primeiras impressões Do jogo Siren Blood Curse Pro blog Consoles e Jogos Brasil Falou Tchau 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 Tchau